Eu sou o brilho dos teus olhos ao olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Eu pleço que recebo fãmina por minha esposa E que prometo ser fiel Amar e respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias Da nossa vida Eu, Pânia, que recebo fãmina por meus pôrmulos E que prometo ser fiel Amar e respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias Da nossa vida Pânia, Pânia, recebo essa aliança Um sinal Do meu amor E da minha fidelidade O nome do Pai, do meu irmão e do seu filho E do Espírito Santo Do meu irmão e do seu filho E desfile do céu. Ainda mais distante do meu amor. Sou teu ego, tua alma. Sou teu céu, o teu inferno, a tua calma. Eu sou teu tudo, sou teu nada. Sou apenas tua amada. Eu sou teu mundo, sou teu poder. Sou tua vida, sou o meu eu em você.